Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Matou o hobo Ih, mora Bora Tá tirando aqui Pega aqui nesse Pega essa aqui nesse Ah, quem já foi pegar Jum Como é que é que é que é? Ah, dá-lhe aqui nesse Ih, não queres que é atrás Vale Ah, morreu Mano, a ult dele me salvou de morrer pro Charlin Morreu aqui, se que você deixou daí Eu tô falando Como é que é isso o cara reclamando? Tem um tempo que você não reclama Quem é que tá te reclamando? Tô reclamando não Tô chorando de bom Tô limpando o jogo Ah, me respeito Tô limpando Aí ó, toma seu ponto Muito obrigado Leva aí ó Ah, eu não tenho... Ó, 2x0, 8x1 Eu tô 10x1 Respeito Eu me respeito com você Vou pegar o que? Lá tem o que? Você tá de demolidor? Então beleza Eu tô Não, demolidor, demolidor Vamos acontecer Que novidade Que novidade eu chegar no Jing, hein Novidade Não, não, se um dia eu for Para algum time profissional Já sei que eu vou chegar na... Você vai sair o que? O suporte Não, pensa, pensa, eu quero suporte O suporte é meu O suporte é meu Vou tirar a mão do meu suporte É? Me respeito Também mais conhecendo quanto é Strike Que que você é aquele idiota Que morre por santo entrar num ponto Ninguém quer entrar num negócio Nunca vi Se você quiser acertar aquele shard Então Quero não Sim Oi Eu vou morrer Ah, eu vou morrer Ah, eu morri Ele morreu também Ele não morreu ainda? Morreu Morreu O meu chalina Amiguinhos Vai para o ponto Isso! Boa! Pronto Tem que matar ele aqui nesse ali, ó Ah, eu morreu Ah, eu sou eu, tô Ok Vou matar o cara Aí O chalini Tá em cima localiza Que boa Matou Ih, a gente morreu Você some do nada Do nada eu tô sozinho Confia Deixa eu ver Deixa eu deixar aberto aqui Vamos ver o que tá falando Eu contei pro Lucas Eu quero saber que Previsível Mas não falaram que eu tô gravando tudo bem Oh, eu te matado Eu tô meio aleatoriamente Eu tô Ah, menino esperto Eu não consegui usar não Eles tomaram ponto Olha só Agora você viu Fiquei no mensagem segura no whatsapp Opa, acho que eu caguei morrendo as minhas bombas Ah, deixa eu dar aqui Ah, ah, ah Explode Matei ele antes Tempo matar só o charlinho Tô perdendo Esse cara tá O cara irritante Deixado 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 Ó A regra é simples Só não vale Fuxir Opa Dois kills pra mim Rapaz, teu gol tá errado Eu tô rindo Overtime? Chegou gente ainda Vai consumir todo mundo agora Se ninguém for pro ponto O cara vai conseguir Aí, boa Boa Não, não, não Morreu Eu não mandei ele pro lado do mato? Tem cara pra trás Tem cara pra trás Boa Boa Cadê ele? Tava na esquerda Na esquerda Dá pra gente ganhar fácil Vem vem Eu tô 20 barra 4 Muito obrigado Eu estou carregando a vocês Eu não falo nada aqui Eu posso estar aqui no caça aqui Eu estou 20 barra 6 Me respeita Toma aqui o seu clone Leva ele com você Pegue ele na mão Uma picha assuntamente Uma picha assuntamente Devia ter como né velho Dar um clone pro tanque Dar um clone pro atacante Dar sua cheita agora É velho Podia ter uma expressão tipo Selecione e trava o clone pra alguém Beleza né Você quer colocar hack em todo mundo não? O nome disso é Hack É hack? É hack? É um cara atrás Você sabe né Ah não Aí ó Vem eu vou empatar com você De kill Mas vou perder Na número de abate De mortos Vou ganhar em abate Eu ferrei em mortos Aliás vou empatar Selecione Sabe por que? É aí que eu tô perdido Pronto tá cheio Mel Ele é mel Opa eu acho que ninguém morreu na sua ult Ninguém morreu em O cara tem uma ult que é execução e ele não mata ninguém E aí a gente ganhou E aí Ah Eu contei por Luka porque sabia que ele ia contar por você as opiniões E contei até quando ele tinha dado com Naruto Oh louco O que? O que? Nada O que o Mateus escreveu Depois ia mostrar um pouco de minha experiência né Com o coração partido né Conta ai, conto ai, conto ai, conto ai, conto ai, conto ai, conto ai, eu sei que eu me lembro só, hum hum, tá ligado, vamos só, ó galera, o vídeo é esse, se você gostou, compartilha e se inscreve, ó, cê é louco, valeu, falou e até mais, tchau, 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 tchau,